Podemos dizer que 2020 está sendo um ano muito favorável para a galera que curte Assassin's Creed, não é mesmo? Mal temos um anúncio de alguma novidade, outro anúncio já surge, nossa, já surge, né? E sim, galera, um novo material está sendo produzido e pode indicar aí um futuro interessante game, quem sabe? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed e mais uma novidade para a galera que curte a franquia. Como eu disse agora há pouco, 2020 está nos surpreendendo porque muitas novidades estão sendo apresentadas de tempo em tempo relacionadas à saga. Logo no início do ano tivemos aí o anúncio de um conteúdo mídia extra que me deixou bem puto para falar a verdade, mas enfim. Um audiobook, somente em inglês, por nome Assassin's Creed Gold, que conta aí uma história canônica da série que eu, uma pessoa que não manja muito de inglês, vai ficar sem a experiência. Me ferrei, mas enfim, é um conteúdo. Não passou muito tempo, tivemos aí o lançamento oficial do mangá por nome Assassin's Creed Blade of Shaojun. Um quadrinho que se concentra principalmente aí, né, foca a história de Shaojun e seu retorno à China em 1526, após o seu encontro com o Ezio lá na Itália, evento que a gente vê no curta-metragem Assassin's Creed Ambers. Assassin's Creed Valhalla foi oficialmente anunciado como o novo jogo da franquia e vai nos contar a história de Eivor, um líder viking que procura um novo lar para o seu povo e que no meio disso tudo, né, virá conhecer aí os proto-assassinos, se simpatizar com a causa deles e no final... Enfim, o final a gente não sabe, né? A gente só vai saber no final do ano. Bom, tem sido um ano bem movimentado, né, e pra nossa alegria, mais uma HQ barra mangá aí tá sendo produzida pela Ubisoft em parceria com a New Manoa. Seu nome, Assassin's Creed Dynasty, né, Assassin's Creed Dinastia. Uma história totalmente nova também e ilustrada, agora vai ser osso, ilustrada por Xu Xinanzi e Zhang Chao. Eu vou deixar escrito aí bonitinho pra vocês verem aí. Pelo que foi divulgado, pessoal, a história vai ser ambientada no ano de 755 durante a Dinastia Tang. Vi algumas pessoas até mesmo, né, já aí emocionadas, questionando se veríamos Xiao Jun como protagonista novamente, mas não, pessoal, não tem cabimento. Primeiro, ela já está no mangá atual, Blade of Xiao Jun, que eu comentei, né? E sem contar que, pra quem não sabe, a Dinastia Tang ocorreu entre 618 a 907. Tipo, se passa muitos séculos antes da Dinastia Ming, que ocorreu aí entre 1300 e alguma coisa a 1600, que é onde os eventos de Xiao Jun acontecem, né, em Assassin's Creed Chronicles. Então, não, pessoal, não é a Xiao Jun. Muito pelo contrário. O protagonista dessa aventura de Assassin's Creed Dinastia já foi revelado e o seu nome será Li-E. Pois é, e é o que foi dito, pessoal, ele fará parte dos proto-assassinos, os ocultos, sim, já está confirmado. Eu posso estar errado, tá, quem entender melhor aí do assunto me corrija, mas até onde eu sei o sobrenome, né, vem antes do nome lá. Então, o nome do protagonista seria E da família Li, vai entender, né? Foi dito que vamos conhecer a história do personagem em seu caminho pra se tornar um mestre assassino durante a Guerra Civil que será abordada no enredo. O mangá, ele tá pra ser lançado oficialmente no próximo dia 26 de agosto. Tá aí, cara, menos de um mês aí. É, não sei, né, se é só no Oriente e futuramente vai acabar saindo pros outros países, igual tá acontecendo com Blade of Xiao Jun. Mas a data oficial é essa. Eu dei uma pesquisada, galera, e a dinastia Tang, ela se deu origem através da família Li. Logo, dá, né, me parece que todo o enredo vai ser focado em tudo o que Li Yang, fundador dessa dinastia, passou junto de seus filhos pra se tornar o imperador na época. Qual o papel de Li é nisso tudo? A gente não sabe. Mas provavelmente ele vai ser aí um personagem desconhecido da família Li e vai ter aí um papel muito importante na lore do jogo pra que o Li Yang consiga se tornar o imperador, né? Eu tô bem curioso e esse vai ser um conteúdo que eu vou conhecer com certeza, meu. Eu quero correr atrás disso. A gente sabe, né, que praticamente nada disso chega no Brasil e vai acabar por ser traduzido por conta mesmo. Os fãs, né, a gente vai pegar, vai traduzir e tal. Assim que sair uma versão europeia ou americana do produto. Mas, independente de tudo isso, pessoal, o que todos queremos saber é o seguinte. O que significa esses conteúdos orientais sendo produzidos pela Ubisoft? Poxa, dois conteúdos separados aí, né, falando sobre a China no mesmo ano? O que a Ubisoft tá tentando nos dizer? Eu fiz até uma enquete na minha conta do Twitter, aliás, sigam lá, link na descrição, beleza? E a galera, sim, cara. A maioria da galera que participou comentou, tipo, ó, estão testando o hype da galera aí, meu. Seria esse, né, um indício de que o próximo jogo, o full nova geração, teria como ambientação a China em uma das suas dinastias, né, mais intensas, conhecidas, sei lá? Bom, os teólogos dos antigos astronautas dizem que sim. É, cara, na real, eu acredito que sim. De verdade, eu acho que a Ubisoft, ela tá testando, sim, o hype da galera pra ver como vão, né, receber um Assassin's Creed oriental. Honestamente, nem precisava, né, porque, meu, é um pedido que a comunidade faz aí há anos e a Ubisoft nunca ouviu. Agora, com Ghost of Tsushima, vocês ainda precisam de um Assassin's Creed oriental? Eu sei. Eu sou um idiota em perguntar isso aí. É claro que todo mundo quer. Eu, particularmente, pessoal, eu tô pirando, tipo, pirando mesmo em Ghost of Tsushima. E eu não sei como a Ub vai, né, superar esse jogo. Talvez se abordassem aí ninjas, né, e não samurais fosse um caminho. Não sei, né, seria legal. Eu posso afirmar pra vocês que, ó, repito, eu, Kalil, posso afirmar que eu estou muito satisfeito com Ghost, né, e meio que minha sede, entre aspas, por um Assassin's Creed lá, Xing Ling, pro lado da China e tal, Japão e tal, foi meio que de boa, cara, suprida, manja. Porque, como eu falei, talvez se eles abordassem agora ninjas, não samurais, né, seria um caminho novo. E, ó, legal, né, legal. Mas eu tô de boa por enquanto, né, não tô assim, aaaah, que saia. Mas se vir, é óbvio, né, que a gente vai ficar contente, sim, porque há anos pedimos, né. Mas, independente da minha opinião, qual é a sua, meu irmão? Conta aí pra gente, meu. Fala aqui nos comentários o que você tá achando, né, desses conteúdos orientais que a Ubisoft tá produzindo em mídia extra. E, ai, cara, nossa, pior que, vixe, eu já ia terminar o vídeo e eu pensei numa coisa, pessoal. Falei em mídia extra, acabei lembrando. Nós sabemos, né, que muita coisa importante, muita coisa que a galera, é, queria na franquia, foi feito em mídia extra. E até agora, nada em jogos. Quer ver, eu vou dar um exemplo bem, não, não é bem besta, não. Vou dar um exemplo forte. Desde o início da franquia, a gente vê aí, né, entre aspas, a briga do Desmond, né, contra a Juno. E, ai, aquele, todo aquele enredo e tal, e todo mundo esperando pro confronto, quando um vai dar cara a cara com o outro e tal. E quando que acontece da Juno chegar e morrer? Em HQ. E, tipo, ah, Ubisoft, eu te amo, mas te odeio, velho. Puta merda. É, coisas importantes, né, e interessantes estão acontecendo na HQ, pessoal. Todo mundo queria um Assassin's Creed na Primeira Guerra, Segunda Guerra e tal. Onde que tem isso? HQ. Eu sou doente pra ver mais do dia moderno. Você no dia moderno ali, com a Hidden Blade e tal. Onde que tem muito disso? E um ótimo conteúdo, aliás. HQ. Livro. E não tem nada no jogo. Então, tipo assim, será... Cara, olha, juro pra vocês, eu ia encerrar e acabei lembrando disso. Falei, caraca, eu não tinha pensado nisso. Olha só. Será que todo esse conteúdo japonês, chinês, oriental, enfim, né, que a Ubisoft tá fazendo e entregando pra galera em mídia externa, não é? Mais uma vez coisa do tipo, ó, vocês queriam? Tá, a gente não vai fazer em jogo. Mas tá aqui, ó. Pega aí HQ, lê e... Sua alegria. Cara, vocês já pensaram nisso? Não, mano, não pode ser. Não pode ser. O Assassin's Creed oriental, eles têm que fazer, mano, porque a comunidade pede demais. Mas não sei, não sei. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que todo esse conteúdo, né, oriental que eles estão colocando aí, é de fato pra testar o hype da galera pra um próximo jogo que há de chegar agora na nova geração? Quem sabe aí abrir as portas, né, da nova geração, full nova geração? Ou se de fato aí eles estão dando um tipo, ó, pega esse pirulito aqui, chupa aí e fica quieto, tá ligado? Pega aí o conteúdo que você quer. Você quer, Japão? Tá aí, pá. E aí? O que vocês acham? Contem pra mim que vai ser divertido a gente poder debater sobre isso, né? Bora lá. Não se esqueçam de me seguirem nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando. Os links, todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí